Nova gravação ativa Meu pau Não, 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 não faz, não faz 10, vando lá Granada 5 e contando Nova gravação, ok Bloqueando a porta Preparando o sensor Ih, mano O Lucas, o HS na cara lá Vixe, mano Todos lá jogam Realmente ele matou Meu Deus Olha lá, não aguenta Você que só fala merda, velho Na moral, mano, desconcentra Tá bom, matou dois Matou um Um, levei dois Um, porque você morreu Tem um comigo aqui, ó Buraco de minhoca, um Meu Deus Carregando o cartucho Você que quer matar Blackbird Escada Tá na escada Na escada Na escada, Elise Tá na escada Coz produtor E aí Uta E aí E aí E aí Jaté Eu não pego a skill É essa Acho que o cara A bakhar É Não, o cara Hás filmando O cara Gás Wright Olha o cara Eu08 Maio Você pode fazer aquela play Ou Luiz Is laugh Descanzal Muito Deixa eu pegar o Defozy aqui, vai. Ô, fica ligeiro pros caras não fazerem a mesma tática que eu, hein, mano. Coloca um bagulho ali na janela da garagem e pula por cima. Quem? Precisamos encontrar a bomba. Antiga, piranha, safada. Eu morri. Esse gajo, vou por porra aí morrer. E aí, tio, cadê? É o quê? Cadê aqui o... Que que o... Deixa o seu drone lá na garagem, ô, Luiz? Dez segundos pra inserção. Cinco segundos. Acho que foi alguém pra cozinha, viu? O desativador foi recuperado. Spawn, spawn, vai ter spawn. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Spawn na torre. Desceu, foi pro bomb. Aí, ó. Aí ela tá em cima, ó. Aí ela tá em cima, aí ela tá em cima. Do bomb? Da torre? Não, aqui em cima. Em cima da garagem. Não, não, não. Fonseca, não, Fonseca. Olha meu drone. Olha meu drone. Passa a calma. Passa a calma. Olha meu drone. A Valky tá na torre grande. Valky na torre. Olha meu drone, Fonseca. Vai ver se ela tá lá ainda. Valky na torre. Valky na torre. Coloque sua Claymore aqui em cima, Luiz. Coloque sua Claymore aqui. Vem cá, Valky, então, você. Time, Valky na torre, viu? Coloque, ó. Vou te ensinar o bug. Vem cá. Coloque sua Claymore aqui. Vocês acharam uma bomba. Pegou, Valky? Peguei, Valky. Coloque, ó. Vem pra cá. Drone pronto. Vai lá pra trás. Acho o Bandit. Acho o Bandit. Matou o Keanu. Mira. Tá, falta o Bandit. Tá rotacionando. O Bandit tá na mira. O Bandit tá na mira. Levando munição! Vamos apagar tudo. Desabilitando eletrônicos. Putz, me pegou pelo direito. Deitei um, deitei um. Só tem um. Um tá deitado. Procuro, carregadores. Entra por ele. Eu vou amortar. Ó, na mira não tá não. Na mira não tá. Tem um na mira. Mira não tem um. Não! Não! Fica errado. Na mira não tem um. Parabéns. Parabéns pela calma. Foi mal, cara. Pesta um agente das forças inimigas. Tá na mira. Tá na mira. Caralho, mira. Ô, você roubou. Tá na mira, sua esquerda. Tweet. O desativador está seguro agora. O da mira eu pego. Vou fazer o plant. Vou fazer o plant. O desativador está ativo. Proteja no aluno do custo. O desativador foi desabilitado. Pesta um agente das forças aliadas. Aliados eliminados. Pô, já falei. Desculpa. Você não quis aqui, tá? Simples assim. Ele não roubou não, doido. A gente tava aí em pé zaço. Ele me deitou. Vai de ela, Luiz. Aí o cara pegou. Ah, tu não avisa, Luquinhas. Meu Deus. Mas você falou que queria jogar com ela, pô. Meu Deus, o cara passou a ficar errada, mano. Não tem ninguém na mira, não tem ninguém na vida. Chega, Luca. Já foi. Porcaria de jogo, virou forfite de novo. Defenda a localização das bombas. Olha o jogo que você tá jogando, hein? Esse aqui. Vai sair um novo Rainbow Six. Vai sair um novo Rainbow Six. Sai. Que novo rei, mano. Não, o cara é idiota, hein? Que fala com... Meu Deus, cara. É nóis, o maluco é nóis. Olha lá. Ah, meu Deus. Todo round de uma mesa. O que você tem hoje? Hoje, mano? Montar aqui no janelão. Montar aqui no janelão. Olha isso. Ah, vai se fuder, mano. Eu vi isso, velho. Ficou com 20 de vida, velho. Vai tankar a tira assim na puta, que pariu, mano. Você tá já é. Que jeito? Tá lá no do busso de longe. O Termite vai entrar a quarto. O Termite vai entrar. O LED entrando já. Ah, meu Deus. Não dá. 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 Direito aberto. Direito aberto. Nossa. Oxi. Não morre, queijo. Está ativando uma bomba. Desabilitar os ativadores deles. Falha na missão. Aliados centralizados. Nossa. Mano, era no bagulho. Mano, era o quê? Ah, mano, era o quê? Foi sem querer. Vai querer ir Josh, Luiz? Não. Vai querer ir Josh, alguém? Não. Vai ser embaixo bom, pô. Vê se faz a play certa. Vai ser em cima. Vai ser embaixo. Ah, não. Vai ser embaixo. Vai ser embaixo. Vê se faz a play certa agora. Não. Precisamos encontrar a bomba. Ah, meu Deus. Vem embora. Vem embora. Ah, queria deixar meu drone lá em cima de novo, mano. Esses eram o bug do mute. Como assim o bug do mute? Faltam 10 segundos. Vou botar e bloquear o sapão. Ah, mas ali é o... Faltam 5 segundos. O sapão cá em cima da mesa. Para de esportar. Falta mais, falta mais. O desativador está seguro agora. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Vem, Luquinha. Você está esportando. Meu drone estava vivo. Deixa eu te falar de mim. Eu estou em último. Eu estou esportando. Ben, a gente acabou de descer aí. Ben, acabou de descer essa escada aí que acabaram de quebrar a porta. É ponto, carregadores. Ele está onde? Está na altura da garagem. Não está, não. Eu estou dentro da garagem. Vocês acharam a bomba. Tem que... Ah, ela está lá. No último pingue lá. Recarregando. E aí, coloca o saco lembra aqui, mano. Fala você. Estou aqui, velho. Aí, ela matou o Caetano. Está bom, aí ela está bom. Segura aí. Tem que morrer ou o quê? Nossa, eu vi a ponta da arma dela. Já ia te falar. Difícil, hein, mano. Aonde, mano? Dois, dois. Ah, a iguana não abriu a saco não, mano. Pegaram. Pegaram. Segura, ó. Segura. Vou dar uma droneada. Estão os dois embaixo, será? Tá. Tem um aqui na mira daqui e outro deve estar feio. Ah, não estourou o safão. Preparar para a explosão! Está aqui comigo, está aqui comigo. Está onde? Você está onde? Avança os dois juntos. Avança os dois juntos. Tá. Vou deixar meu drone, ó. Para vocês entenderem. Me sort a por! Está onde? Está dentro daquela mira lá? Não sei. Acho que não. 30 segundos. Avança aí. 20 segundos. 15 segundos. Amigo, cessão! A bomba foi localizada. Prosseguir com a ativação. Planta. 2 segundos restantes. Aliados eliminaram as forças inimigas. Amigos. Onde está esse cara? Ah. Quer ela agora, Luiz? Não. Alguém quer? Quer a Elip? Quer a Fonseca? Não. Não. Posso dizer que você vai de Pulse? Não, vou de Pulse então. Pode ir. Que o Termite vai estourar lá de novo, certeza. E... Bajo. Proteja as bombas. Faz ligação aqui. Olhei. O que eu faço? SBA preparado e a postos. Ainda que não tem que quebrar ou não quebrar não. Fazer o quê? Pode quebrar? Vai quebrar? Abre aqui pra mim, fazendo um favor. Abre essa ponta da cozinha pra mim. Desculpa, desculpa, desculpa. Balita, vem pro Kim, por favor. Toma 5 segundos. Os inimigos totalizaram uma bola. Abre aqui. Abre aqui também. Deixaram o drone aqui, ó. Deixaram o drone aqui, Valky, Valky, deixaram o drone aí. Eu ganhei um. Interroga. Interrogar, tchau. Revolta o carregador. Janelão tem. Janelão tem. Montagem, janelão. Montagem, janelão. Montagem, janelão. Estou zerado. Ah, desceu. Desceu. Montagem, desceu. Montagem, tá aí, ô. Montagem, tá aí, ô. Caralho. Caralho, mano. Tá pra que lado? Tá, grumpi aí. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tem mais, tá na direita. Tem mais um, Jäger. Não rush de novo. Embaixo você tem, Jäger. Embaixo você tem, Olick. Embaixo você tem. Embaixo você tem. Embaixo de mim? Embaixo de onde você tava lá. Lá. Recarregando. No outro lado. Se continuar nessa área. Proposição prometida. Falei, Luquinha. Ganela, Jäger. Beleza? Beleza, e você? Olha o culão. Fazendo o que de bom aí. Jogando. Pub? R6. Calma aí, mano. Calma aí. Tá assada, pô. Resta um inimigo. É o melhor. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Dá um sinal. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Saia agora mesmo. Tempo esgotado. O cara não saiu do spawn, velho. Eu vou lá zoar o HS na cara agora. Vou lá zoar o HS na cara agora. Tchau, tchau.